Seja misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Se tem um adjetivo que expressa quem é Deus, que qualifica Deus de uma forma tão esplêndida, esse adjetivo se chama misericordioso. Como Deus é misericordioso? É um Deus que tem um coração que compeneta todas as nossas misérias, sem julgar, sem condenar, mas transformando as misérias do coração humano. E ninguém mais do que Deus conhece o pão miserável, é o nosso coração. Nem nós nos conhecemos, nós passamos por cima, nós ignoramos nossas misérias. E olhamos para a miséria do outro. Mas uma vez que a gente não olha para a miséria do outro com o coração transfigurado, mas olhamos com o nosso julgamento, olhamos com as nossas mágoas, com os nossos ressentimentos, nós pisamos na miséria do outro. E aí vivemos essas situações todas de discórdia, de julgamentos e assim por diante. É por isso que Jesus está dizendo, Sede, misericordiosos, de que maneira? Do jeito que é o nosso Pai. Do jeito que o nosso Pai nos olha, nosso Pai cuida de nós, com extrema misericórdia. Uma misericórdia que é infinita e sem tamanho. Quando paramos para meditar, para contemplar a misericórdia de Deus, o nosso coração é transfigurado, rejuvenescido, renovado, reestabelecido. Porque a misericórdia de Deus, ela cura todas as coisas. A misericórdia de Deus, ela não permite que a acusação tome conta de nós, o complexo de inferioridade, o sentimento do erro, da culpa prevaleça em nós. A misericórdia de Deus nos levanta, nos coloca para cima. Aí deixa eu dizer uma coisa a você, só quem experimenta com intensidade a misericórdia divina é que pode agir com misericórdia em relação ao outro. Sede misericordioso com o outro. Como Deus é misericordioso com a gente. E aí, sendo muito concreto, qual é o primeiro sintoma que nós percebemos numa pessoa que tem misericórdia no coração? Ela não julga os outros. Não julgueis e não sereis julgados. Nós julgamos demais as pessoas. E julgamos da forma mais mundana e satânica que tem. Porque julgamos pelas aparências. Julgamos sem conhecer. Julgamos pelo ouvir falar. Julgamos pelo ouvir dizer. Julgamos por aquilo que o mundo joga em cima de nós. E fazemos verdadeiros tribunais para acusar. E da acusação partimos para a condenação. Que tristeza. Que tristeza. O mundo está do jeito que está, porque faltam pessoas misericordiosas no mundo em que vivemos. Inclusive no mundo espiritual, no mundo eclesiástico, no mundo da igreja, nos espaços onde nós estamos. Nós fazemos de nossas igrejas, de nossas reuniões, verdadeiros tribunais de Caifás. para julgar as atitudes das pessoas. Quando nós estamos fazendo isso com aquele que é igual a nós, que gosta de falar da vida dos outros, fazemos aqui em nossa cabeça, em nossa fantasia e assim por diante. O mundo hoje não precisa de julgamentos mundanos. O mundo precisa da misericórdia. Deixe-se alcançar pela misericórdia divina. E haja com muita misericórdia em relação ao próximo. Se nós queremos ver o outro mudado, cuidado, cuide do outro como somos cuidados por Deus. Com extrema misericórdia. Misericórdia não tem limite nem tamanho. Ela é do tamanho de Deus e no limite de Deus. Por isso, usemos ela como o remédio para as nossas relações tão machucadas e feridas. Que Deus abençoe você.